Pra ver como, eu sempre falo isso, tá? Pra ver como a vida do repórter é difícil, pra ver como tudo muda no futebol em 24 horas. O Grêmio soltou uma nota dizendo, olha, o Rosário Central não se acertou com o Campas e não tem o que fazer, eles vão virar sócio no jogador, mas ele tá voltando. Tá no site oficial do Grêmio isso. Pois bem, o Grêmio anunciou que ele tava de volta, só que à noite o jogador chegou a um acerto com o Rosário Central. E aí, pra não complicar, o Grêmio podia mandar o cara voltar, mas como também não tinha, o Campas seria o oitavo estrangeiro do Grêmio, já tem sete, seria o oitavo. Aí ia ter uma complicação, o cara não ia ser usado aqui e tal. O Grêmio disse assim, meu, vai pra lá, é melhor pra todo mundo, é melhor pra ti, é melhor pra ele e tal. E o Rosário, o Campas tá voltando pro Rosário Central. Agora o que acontece, ele é do time argentino, vai jogar o Campeonato Argentino, vai jogar as competições por lá, mas o Grêmio pode aproveitar-se dessa vitrine. Daqui um pouco chega uma promessa, uma proposta pro Campas, metade do valor é Grêmio, metade do valor é dos caras lá na Argentina.